Candidato, agora nós vamos para a última pergunta, a pergunta que a TV Globo tem feito no Brasil inteiro a todos os brasileiros. Que Brasil o senhor quer para o futuro? Eu quero um Brasil onde tenhamos um só povo, um país sem divisões de brancos, negros, héteros e homos, ricos e pobres, nordestinos e sulistas. Eu quero um Brasil onde se respeite a família acima de tudo, que é a base da sociedade. Eu quero um Brasil onde a criança seja respeitada em sala de aula. Eu quero um Brasil menos violento e com mais emprego. Eu quero um Brasil negociando com o mundo todo sem o viés ideológico. Eu quero um Brasil que invista em pesquisa, em desenvolvimento, para explorarmos nossa biodiversidade e agregue valor em nossos outros recursos minerais que nós temos aqui. Eu quero um Brasil sorridente, que se abra para o turismo, dado a condições de segurança e infraestrutura. Nós temos tudo, mas tudo para sermos uma grande nação. O que precisamos para chegar lá? Precisamos sim de um homem ou de uma mulher que seja honesto, seja patriota e tenha Deus no coração. É esse o Brasil que eu quero para todos nós. E se essa for a vontade de Deus, eu tenho certeza que cumprirei essa missão ao lado do povo brasileiro.